Fala pessoal, beleza? Professor César, estou aqui hoje com meu amigo, o mestre Axel, da Torre Negra e fazendo a parte da implementação do IMC das plantas. Ontem, o que eu fiz? Eu montei o simulador e testei lá, fiz em casa, ficou legal, fiz até o vídeo, tudo demonstrando passo a passo como faz isso que eu vou demonstrar aqui, então você pode consultar o outro vídeo lá. Então estava eu lá na minha casa, o Axel da casa dele e a gente estava conversando durante o dia sobre algumas possibilidades. Aí fui testando, testando, no final do dia ficou legal aquele vídeo, até deu bastante repercussão, ficou bem legal. E hoje, nossa, chegando aqui, hoje louco para chegar e já testar. Eu mandei amizade para o Axel, o Axel, o Axel, vem aí, vamos ver. E aqui estão os processos, aqui eu tenho um processo, aqui eu estou com o processo D, esse daqui é o processo A e esse daqui é o processo C. Aliás, estou com os três plantas aqui. Aí aqui é igual praticamente o que eu fiz ontem. Tá? É o que nós fizemos ontem, a gente colocou aqui o... o Sérgio colocou os bloquinhos de escalonamento, eu deixei dois aqui, por quê? Só para demonstrar para o pessoal, né, que eu posso configurar o bloco de escala dentro do bloquinho, eu posso colocar por fora também, tá? Não tem problema isso daí. Irgoso, então, a diferença do dia ontem, que aqui está no piso, no processo lá, já vou mostrar para vocês já, hein? E, olha só aqui, vamos pegar aqui, ó, tá o processo A, processo C, processo D, ó, os controlinhos aqui de cada processo e aqui estão os três processos. Coloquei os sete pontos de frente para ficar... para prosseguir aqui, vou pegar o processo... Ah, vou pegar o processo A. Vamos subir aqui para os sete pontos de 110, deixa eu colocar 110 aqui, tá? Vamos ver como ficou aqui, ó, até a frente dele, ó. Ó o degrauzinho aqui, ele buscando o controle. Eu acho que é aqui do lado, só monitorando a... Você vai fazer mesmo esse que é teu, né? Com certeza. Já vou mostrar o software aqui também, porque é extremamente interessante. Olha lá, olha que legal. Vamos ver aqui no processo ACD. Aqui, ó, que legal. Vamos no processo D. Processo D, tá com 125. Vamos mudar para... Vamos mudar para... Ah... Isso aí. Vamos buscar aqui o processo D. Vou colocar o arquiteto aqui. Vamos ver como tá aqui o ACD. Olha lá, que legal. Top. Top, hein? Acabando de fazer o outro tempo nele. Olha só que legal. Olha. Quase é meio um... É? Um pico. Quase aí. Meio mesmo. Esse é o meu chute. Olha aqui, ó. Olha que legal. Bacana. Então tá aqui, ó. Uma tesca. Vamos dar uma olhada no processo, como está o processo. Olha só, pessoal, que maravilha. A plantinha aqui, ó. Essa aqui é uma planta. Essa aqui é do processo A. Essa daqui é a planta do processo C. Então tá tudo controlado por via remota, é, point IU e flex IU. Tá bom? Esse aqui é o processo D. Tá, ó. Pressão, ó. Ó. Sem KPA. Travado aqui. Aqui são as remotas das plantas. Tá vendo, ó. As plantas, elas tem uma point IU e uma flex IU. Na flex IU tá a saída analógica. Na point IU tá a entrada analógica. O Axel vai lá, só um pouquinho nos processos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vai lá, Axel. Vamos lá. Bom. O set point IU do processo A tá em 110. Mais ou menos lá. Axel, muda pra 120 aí. O set point. 120. Processo A. Ela já tá indo buscar. Tá? Mostra a frente aí, Axel. Ó. Olha que legal, pessoal. Agora o Axel vai mudar o outro processo. O set point do processo C Axel. Sete point de processo C. Manda pra 95. Olha lá. Olha só que legal. Buscando controle também. Olha. Muito bom. E o processo D. Esse processo D é a planta do Cícero. Axel, manda pra 110 essa. Olha só. Olha só. Olha só, pessoal. Que bacana. Olha só. Olha só, pessoal. Bom, pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. Mais uma coisa. Esses minutos teve alguns processos aqui. Teve um overshootzinho aqui. Deu um pouco mais de estabilidade pra chegar aqui no controle. Essa daqui é o processo C, né? E aqui nos algoritmos a gente pode escolher, tá? Qual que é o parâmetro de altratâneo que melhor se adequa ao nosso processo. Tá vendo? Devagar, médio e rápido. Então, depende do processo. Dá pra testar várias vezes. Isso daqui é pra aula de sábado já. Beleza? Então, tchau, pessoal. Obrigado, Axel. De novo. Falou, hein?